Boa tarde, senhoras ministras, senhores ministros, senhoras advogados, senhores advogados, vamos proceder a abertura da 27ª Sessão Extraordinária do Plenário do Supremo Tribunal Federal com a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 25ª Sessão Ordinária do Plenário do Supremo Tribunal Federal. Carmen Lilian Oliveira de Souza, assessora-chefe do Plenário está em pé à direita do ministro Luiz Fux. Presidência do senhor ministro Luiz Fux, presentes à sessão os senhores ministros Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Carmen Lúcia, Dias Toffoli, Rosa Weber, Roberto Barroso, Edson Fachin, Alexandre de Moraes e Nunes Marques. Procurador-Geral da República, doutor Antônio Augusto Brandão de Aras. Abriu-se a sessão às 14h27min, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Não havendo nenhuma observação, eu considero aprovada a ata. Fazendo uma resenha do julgamento de ontem, após o voto preliminar do ministro Edson Fachin, relatou que conhecia do recurso extraordinário o julgamento foi suspenso para que sua excelência prossiga em relação ao mérito do recurso extraordinário. Por essa razão, para a continuação do voto, eu concedo a palavra a sua excelência, o ministro Edson Fachin. Muito obrigado, senhor presidente, cumprimento a sua excelência, os eminentes ministros que compõem este colegiado pleno do Supremo Tribunal Federal. Ministro Edson Fachin fala por videoconferência, ao fundo, parede de madeira e um quadro ao centro. Professor, doutor Augusto Aras, procurador-geral da República, também aqui presente e todos os que acompanham esta sessão. Senhor presidente, passo ao exame do mérito do recurso extraordinário. Plenário do STF julga recurso que discute o marco temporal para demarcação de terras indígenas. ...unanimidade à sistemática da repercussão geral, tema 1031, reconhecendo a relevância da questão constitucional referente à definição do estatuto jurídico constitucional das relações de posse das áreas de tradicional ocupação indígena à luz das regras dispostas no artigo 231 da Constituição da República. Passo assim ao exame do tema à luz da hermenêutica constitucionalmente adequada do artigo 231 da Carta de 1988. A primeira questão que emerge para ser resolvida, em termos gerais, pode ser formulada na seguinte maneira de interrogação. Diante do julgamento da PET 33.8, PET essa referente à Raposa Serra do Sol, o princípio da segurança jurídica impediria a revisão da matéria por esta Corte Constitucional, uma vez que as 19 condicionantes já estariam sendo aplicadas pela jurisprudência e teriam sido internalizadas pela administração pública, apresento a resposta a essa e as questões adjacentes. E por isso, principiou pelo julgamento da multicitada PET 33.8.8. Como nos lembramos, durante os anos, ou em torno de 2008 e 2009, esse Supremo Tribunal Federal se debruçou sobre o caso Raposa Serra do Sol. E na PET 33.8.8 emitiu decisão que apreciou a questão da demarcação das terras indígenas, especialmente no estado de Roraima, para assegurar aos índios as terras que ocupavam de modo tradicional, bem como seu modo de vida, estabelecendo 19 condicionantes para o reconhecimento da tradicionalidade da ocupação indígena em área cuja demarcação buscou o propósito de promover a pacificação daquela grave questão social. Referido o julgamento, sem dúvida alguma, representou, em meu modo de ver, enorme avanço no sentido da garantia da tutela das comunidades indígenas à luz da Constituição da República. Excuso-me da leitura do julgamento, pois se trata de aresto por demais conhecido de todos. Agora, aqui, argumenta-se que diante daquele julgado, o princípio da segurança jurídica impediria a revisão da matéria por essa corte constitucional, uma vez que as 19 condicionantes já estariam sendo aplicadas pela jurisprudência e teriam sido internalizadas pela administração pública. No entanto, duas razões levaram ao reconhecimento da repercussão geral do tema neste recurso extraordinário. E, em meu modo de ver, autorizam, portanto, que toda a problemática acerca da adequada e correta hermenêutica seja contida no artigo 231 do texto constitucional, possa ser revisitada e apreciada pelo tribunal. As razões são as seguintes. Em primeiro lugar, no julgamento dos embargos declaratórios opostos àquele acordo decorrente do julgamento da PET 3388, Nesse julgamento dos embargos, este plenário, o plenário do Supremo Tribunal Federal, assentou a impossibilidade de atribuição de efeitos vinculantes àquela decisão. E, para tanto, me permito aqui, sim, citar e ler trecho da emenda do referido julgar, qual seja o julgamento dos embargos de declaração no caso Raposa Serra do Sol. Abro aspas. A decisão proferida em ação popular é desprovida de força vinculante em sentido técnico. Nesses termos, os fundamentos adotados pela corte não se estendem de forma automática não se estendem de forma automática a outros processos em que se discuta matéria similar. Sem prejuízo disso, o acordo embargado ostenta a força moral e persuasiva de uma decisão da mais alta corte do país, do que decorre um elevado ônus argumentativo nos casos em que se cogite da superação de suas razões, fecho aspas. Elevado ônus argumentativo não se confunde com o óbice de revisitação da matéria e esta é a primeira das razões. Parece-me nela, nesta primeira razão, evidente que o próprio tribunal não admitiu que as condicionantes da PET 3388 pudessem ser conformadas pelo ordenamento como representativas de um precedente a vincular de modo obrigatório as instâncias jurisdicionais inferiores, bem como espraiar seus efeitos de forma automática a administração pública na análise dos processos demarcatórios. Por outro lado, eis a segunda razão, ainda que se compreendesse que o acordo relativo ao caso Raposa-Serra do Sol representasse efetivamente a força vinculante de um precedente e a inclusive parecer juntado aos autos que sustenta essa tese, mas mesmo que precedente em sentido técnico-jurídico fosse sobejariam razões para que esse tribunal reavaliasse a presença dos requisitos para a superação de algumas razões. E por isso, senhor presidente e eminentes pares, estamos diante do que, pelo menos a este relator, parece ser o caso. E é nesta ordem de ideias que não me parece possível separar, segmentar, seccionar a questão indígena da compreensão desse precedente, o que é um tautologismo ou paralogismo. Esse julgamento, para quem conhece a história do direito constitucional contemporâneo e um pouco da compreensão da Suprema Corte norte-americana, é um dos momentos Ruth Ginsburg de confirmação jurisprudencial. Respeitar um precedente só faz sentido se as situações assim recomendarem. Dizer que Raposa Serra do Sol é um precedente para toda a questão indígena é inviabilizar as demais etnias indígenas. É dizer que a solução dada para os macuxis é a mesma dada para guaranis, para os choclengues seria a mesma dada para os pataxós. Só faz esta ordem de compreensão, com todo o respeito, quem chama todos de índios, esquecendo das mais de 270 línguas que formam a cultura brasileira e somente quem parifica os diferentes e os distintos e as distintas etnias pode dizer que a solução tem que ser a mesma sempre. Quem não vê a diferença não promove a igualdade. Ressalte nesta linha que o próprio reconhecimento, a unanimidade da necessidade de formação de precedente vinculante em relação ao tema das relações possessórias nas terras tradicionalmente ocupadas pelos indígenas, sem a reafirmação de jurisprudência, já indicava de modo inequívoco a compreensão deste tribunal. Isto porque, de um lado, apesar da declarada intenção de pacificação dos graves confrontos fundiários, que se buscou com a propalada abstrativização das razões determinantes do acordo. Lembremos-nos em demanda que consistia em ação popular contra a demarcação específica de terra indígena. É notória, nada obstante, embora o intento louvável, desejável e almejável da pacificação dos conflitos fundiários, é notória a permanência de graves conflitos envolvendo as comunidades indígenas, as distintas comunidades indígenas de outras etnias, a demandar a demarcação de terras ou respeito às terras já demarcadas. Conflitos entre índios e não índios e, portanto, mostrou-se oportuno em 2019 o que fez este tribunal a unanimidade, qual seja, de reconhecer repercussão geral em questão conchonal para compreender o estatuto jurídico conchonal da posse indígena dedutível do artigo 231 do texto conchonal. Passados mais de 12 anos da prolação daquele acórdão quanto ao mérito do acórdão na PET-3388, a temática já restou suficientemente debatida pela literatura jurídica. Aliás, abro aqui um parênteses, senhor presidente, para dizer que muitas das sustentações orais, memoriais e pareceres vieram subscritos, defesa das partes, por reconhecidos especialistas e conhecedores da matéria que revelam um tema verticalmente e aprofundadamente debatido na doutrina jurídica, bem assim pela própria jurisprudência. E isto sinaliza que já é possível avaliar os efeitos das conclusões ali contidas, saudando aquele julgamento, saudando-o como a fotografia do estado da arte, que retrata um paradigma relevante nas demarcações administrativas de terras indígenas e seus efeitos no processo judicial. Por isso, no caso presente, reconhecida a repercussão geral pela unanimidade deste tribunal, revelou-se então, de consequência, de importância ímpar e mais do que importante, imprescindível mesmo, a participação e colaboração dos mais de 70 amiticuri admitidos no presente feito, a representar todos os segmentos envolvidos na questão. Comunidades indígenas e suas associações, sindicatos e confederações representantes do agronegócio, organizações não governamentais de direitos humanos, academias, entidades e entes estaduais e municipais, conselhos e diversas instituições. Trouxeram todos enorme contribuição para a configuração da questão indígena no Brasil, na atualidade, em um diálogo fundamental para possibilitar uma decisão que enfrente, hoje, adequadamente, o problema interpretativo colocado a debate. Dito isso, entendo ser preciso que se reconheça que a decisão tomada na PED 3388 reveste-se de indiscutível relevância. Nada obstante, mais de uma década desse lapso temporal transcorrido, longe de obter, em termos gerais, no Brasil, a pacificação propugnada, acarretou como consequência verdadeira paralisação das demarcações de terras indígenas no país, diante da assunção pela administração, administração pública, pela União, das condicionantes ali descritas, e a União o fez, no parecer 001-2017, da Advocacia-Geral da União, o que, a rigor na prática, acirrou conflitos e trouxe uma piora sensível da qualidade de vida dos índios no Brasil. Longe de um consequencialismo no enfrentamento dessa matéria, é necessário que se lance novamente um olhar a essas questões, uma vez que a correta hermenêutica do dispositivo conchonal hora em exame representará verdadeira condição de existência e sobrevivência das mais de 300 etnias indígenas no nosso país. Agora, isto posto, a segunda questão que se coloca diz respeito ao deslinde dos processos de demarcação judicializados ou não, bem como os incidentes processuais gerados em razão da efetivação ou não das demarcações. Tratemos, portanto, agora das ações judiciais funcionando procedimentos e estudos demarcatórios. A demanda que gerou a interposição do presente recurso extraordinário com o consequente reconhecimento da repercussão geral da matéria refere-se a um pedido de reintegração de posse ajuizado pela Fundação Estadual do Meio Ambiente de Santa Catarina em face de índios da etnia choclêmica, em área que teve sua ocupação tradicional reconhecida administrativamente, mas que dite da ausência de finalização do processo demarcatório ainda está sob a propriedade do órgão integrante da administração pública estadual agora sob denominação distinta. Trata-se assim de típica demanda possessória, na qual a parte demandante intenta aprovar em rito especial, abreviado, o esbulho ou a turbação em sua posse, que entende ser legítima diante do apossamento da área por terceiros, cuja posse alega ser ilegítima, não reconhecida como válida diante do ordenamento jurídico. Quando se trata de questionar a posse indígena por particulares ou mesmo por entes estaduais que aleguem deter a propriedade da área, as ações possessórias e anulatórias de demarcação configuram-se em demandas que por essência, e aqui não me parece nessa essência gerar alguma dúvida, são demandas que vicejam na justiça brasileira. Para bem equacionar esta questão, faz-se necessário expandir a moldura jurídica colocada pela demanda concreta, qual seja, a de saber se há ou não direito à reintegração e recobrir esta moldura com o debate que desvele o sentido das normas expostas pelo artigo 231 e seus sete parágrafos, que traduzem o pacto constitucional e constituinte no coração dos direitos possessórios dos índios e suas comunidades. Dessa forma, é fato que as referidas ações judiciais, somadas aquelas que pugnam pelo cumprimento por parte da União e da FUNAI de sua função constitucional e legal, expõem a incúria por parte dos órgãos públicos em respeitar o disposto. No artigo 211 do texto constitucional, no prazo que foi conferido pelo artigo 67 do ato das exposições constitucionais transitórias. Em pauta, recurso extraordinário, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que a não servância desse prazo não gera prejuízo aos direitos funcionais dos índios, a demarcação de suas terras, por não se tratar de prazo decadencial, mas programático. Lembro aqui, a decisão no mandato de segurança 24, 566, relator, iminente ministro Marco Aurélio, julgado esse mandato de segurança nesse tribunal pleno em 22 de março de 2004. Portanto, se por um lado há esse reconhecimento de que não há prejuízo, de outra parte, o transcurso de quase 33 anos desde a promulgação da Constituição da República, com a progressiva redução orçamentária e mitigação do vigor administrativo de gestão, imposto à autarquia destinada a efetivar as demarcações, revelam que os indígenas no Brasil permanecem, a par de cessado o regime tutelar anteriormente vigente, permanecem, dependendo das providências administrativas para haver concretizado o seu direito à terra. Logo, descumprindo-se a Constituição, não são feitos os estudos antropológicos, não se demarca e seus servidores não possuem condições de levar a término todos os procedimentos demarcatórios em trâmite perante a FUNAI, a toda evidência, essas demandas judiciais permanecerão a ocorrer com a judicialização de todas as fases do complexo processo de demarcação dessas terras. Portanto, em sede de repercussão geral configurada, parece-me ser tarefa desse tribunal desvelar as possibilidades hermenêuticas contidas no artigo 231 da Constituição da República, a guiar a interpretação constitucional e a projetar os seus efeitos de modo mais eficiente nos trâmites para o deslinde dos processos de demarcação judicializados ou não, bem como de todos os incidentes processuais gerados em razão da efetivação ou não das demarcações e para tanto, senhor presidente, cumpre afirmar que os direitos das comunidades indígenas à luz da Constituição constituem direitos fundamentais que garante a manutenção das condições de existência e vida digna aos índios. Ao reconhecer a Constituição, sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, eu fiz no artigo 231, a Constituição tutela aos indígenas brasileiros direitos individuais e coletivos a serem garantidos pelos poderes públicos por meio de políticas que preservem a identidade do grupo e seu modo de vida, cultura e tradições. Essa qualificação dos direitos territoriais indígenas como direitos fundamentais acarreta quatro consequências relevantes para o julgamento desse recurso extraordinário. Em primeiro lugar, incide sobre o disposto no artigo 231 do texto conchonal a previsão do parágrafo 4º do artigo 60 da Constituição, consistindo, pois, cláusula pétrea à atuação do constituinte reformador. Em segundo lugar, os direitos emanados do artigo 231 da Constituição como direitos fundamentais estão imunes às decisões com o potencial de coartar o exercício desses direitos. uma vez consistirem compromissos firmados pelo constituinte originário e compromissos também assumidos pelo Estado brasileiro perante diversas instâncias internacionais, como, por exemplo, a Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho e a Declaração das Nações Unidas das Nações Unidas sobre os povos indígenas. Portanto, consiste em obrigações exigíveis perante a administração pública, consistindo em dever estrutural a ser desempenhado pelo Estado e não uma obrigação meramente conjuntural. Em terceiro lugar, também por se tratar de direito fundamental, aplicam-se aos direitos indígenas todas as formas de vedação ao retrocesso e de proibição da proteção deficiente de seus direitos, uma vez que estão atrelados esses direitos à própria condição de existência e sobrevivência das comunidades e de seu modo de viver. Finalmente, em consonância com o entendimento acima e, portanto, em quarto lugar, como quarta consequência dessa configuração como direitos fundamentais, entendo, precisamente por se tratar de direito fundamental que a interpretação adequada à aplicação do artigo 231 deve levar em consideração o princípio da máxima eficácia das normas conchonais, pois, se nos termos do parágrafo 2º do artigo 5º do texto conchonal, os direitos e garantias expressos nessa Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte, faça, então, necessário manter coerência com uma hermenêutica que cumpra os objetivos da Constituição. Dito isso, cumpre agora avançar no tema da natureza jurídica da demarcação e, ao fazê-lo, principio, repisando o capte do artigo já multicitado 231 da Constituição, segundo o qual são reconhecidos aos indígenas, aos índios, sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições e os direitos originais sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo a união, demarcá-las, proteger e fazer e respeitar todos os seus bens. Repiso este teor e levo, portanto, este teor à luz da consideração de que nos termos do inciso 11º do artigo 20 da própria Constituição, as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios são de domínio da União e, portanto, a demarcação trata de procedimento administrativo da União, a fim de identificar essas terras e demarcá-las no interesse das comunidades indígenas que ocupam de modo tradicional essas áreas. A demarcação administrativa é prevista pelo conhecido Estatuto do Índio, que, em seu artigo 19, dispõe que as terras indígenas, por iniciativa e sob orientação do órgão federal de assistência ao índio, serão administrativamente demarcadas de acordo com o processo estabelecido em decreto do Poder Executivo. O longo e complexo procedimento para demarcar uma terra indígena é regulamentado, por sua vez, pelo decreto 1775, de 1996. No entanto, como se deprende do próprio texto constitucional, os direitos territoriais originais dos índios são reconhecidos pela Constituição, mas preexistem à promulgação da Constituição. Logo, e como bem explicita o artigo 25 do próprio Estatuto do Índio, em disposição que é congruente com o texto constitucional, a demarcação não constitui a terra indígena, mas a declara, declara que a área é de ocupação pelo modo de viver indígena. Portanto, a posse permanente das terras de ocupação tradicional indígena independe, para esse fim, da conclusão ou mesmo realização da demarcação administrativa dessas terras, pois é direito originário das comunidades indígenas, sendo apenas reconhecidas, mas não constituídas pelas normas recentes incidentes na matéria. A natureza jurídica do procedimento demarcatório, assim, é meramente declaratório, que consiste na exteriorização da titularidade da União, da propriedade da União, vinculada e afetada à específica função de servir de hábitat para a etnia que a ocupe tradicionalmente. É atividade do Poder Executivo, desempenhada por diversos órgãos, conforme o procedimento que acima mencionei, mas que não cria terra indígena, apenas reconhece aquelas que já são, por direito originário, de posse daquela comunidade. A homologação final do procedimento, realizada pelo Presidente da República, nos termos do artigo 5º do Decreto 1775 de 96, presta-se a atestar o devido cumprimento ao disposto no artigo 231 da Constituição e a legislação de regência. Por se tratar de procedimento administrativo, que reconhece o exercício de um direito fundamental, não é possível que razões de conveniência e oportunidade sejam alegados para deixar de ser reconhecida a tradicionalidade da ocupação indígena. Logo, apenas o descumprimento do disposto na norma conchonal pode levar à recusa em homologar a demarcação proposta pela FUNAI e reconhecida como legítima pelo Ministro da Justiça e sempre, desde que de forma fundamentada. Portanto, muito embora a homologação do procedimento tenha como finalidade a exteriorização da posse indígena com o consequente registro da área no patrimônio da União, repita-se que o procedimento demarcatório não constitui a terra juridicamente em terra indígena em nenhuma de suas fases, mas apenas reconhece a existência da posse tradicional preexistente. Constata-se assim, em meu modo de ver, que não é da demarcação que advenha o direito à posse permanente das terras de ocupação tradicional, e sim dos direitos originais, o que nos leva, na hermenêutica do artigo 231, ao campo da configuração e da perquerição sobre o sentido e o alcance da expressão posse indígena no hábito de uma comunidade. Nesse campo da posse indígena, cumpre afirmar que já restou assentado por esta corte, que a posse indígena difere frontalmente da posse civil, não sendo, portanto, regulada pela legislação de direito privado vigente, mas sim pelas previsões conchonais configuradoras do direito territorial indígena. A posse civil, como se sabe, efetivamente pode ser conceituada, e aqui uso as palavras da obra de Orlando Gomes, como um poder de fato, que corresponde ao exercício de uma das faculdades inerentes ao domínio, escreveu Orlando Gomes, na obra Direitos Reais, que tive a honra de atualizar, o que é, aliás, definido pelo artigo 1196 do Código Civil. Trata-se, portanto, no âmbito do direito privado, da posse compreendida como projeção, em termos gerais, do próprio direito de profissão, em especial porque o possuidor, não raro, é portador do título de domínio do bem. Ainda que assim não seja, o direito na posse civil é um direito patrimonial, particular, em regra transmissível, que recai sobre uma coisa ou bem no âmbito privado, como assim operam os demais direitos reais, e tem finalidade eminentemente econômica na dinâmica de circulação do mercado como objeto de venda, doação, permuta e assim por diante, devidamente funcionalizar como um reflexo do exercício dos poderes proprietários e das suas funções, nomeadamente a sua função social, consoante e hermenêutica do artigo 5º, inciso 23º da Constituição da República. Assim, não se configura posse em terras indígenas. No caso das terras indígenas, a função da terra se liga visceralmente à conservação das condições de sobrevivência e do modo de vida indígena, mas não funciona como mercadoria de circulação para essas comunidades. Em pauta, Recurso Extraordinário 1017-365, FUNAI contra a IMA de Santa Catarina. Quem fala é o ministro relator, Edson Fachin. Artigo 231. Não apresenta os elementos da posse civil, e sim deságua na própria formação da identidade das comunidades dos índios. E, deste modo, não se qualifica como mera aquisição do direito ao uso da terra. O conceito constitucional de posse indígena é reforçado para além do texto constitucional brasileiro, é reforçado pelo contido no artigo 13 da Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho, Convenção Extra sobre Povos Indígenas e Tribais, adotada em 27 de junho de 1989, aprovada internamente, portanto, é lei no Brasil, é norma que foi aprovada internamente pelo Decreto Legislativo 143, de 20 de junho de 2002, e restou promulgada em 19 de abril de 2004 e assim prevê aquele artigo. Ao aplicarem as disposições desta parte da Convenção, os governos deverão respeitar a importância especial que, para as culturas e valores espirituais dos povos interessados, possui a sua relação com as terras ou territórios ou com ambos, segundo os casos que eles ocupam ou utilizam de alguma maneira, e, particularmente, os aspectos coletivos dessa relação, fecho aspas. Portanto, ainda que pareça uma obviedade, cumpre assentar que a terra para os indígenas não tem valor comercial, como no sentido privado de posse civil. Trata-se de uma relação de identidade, que compreende espiritualidade e existência, sendo possível até mesmo afirmar que não há comunidade indígena sem a terra, que faz parte da sua constituição. E isso, de um ponto de vista étnico e cultural, inerente ao próprio reconhecimento dessas comunidades como povos tradicionais e específicos em relação a nós, a sociedade envolvente. Cada povo indígena possui uma relação com o território que ocupa. Eu disposto, no artigo 231 do texto funcional, abarca, em meu sentido, ao menos, toda essa pluralidade de relações de um povo indígena com a sua terra, com a natureza de onde retira o seu alimento, onde realiza a sua arte e onde, enfim, todos os aspectos culturais e sagrados da comunidade se desenvolvem. Portanto, não é o conceito civil que deve guiar a delimitação da extensão de terras necessárias à ocupação tradicional dos índios, mas sim a investigação da poça indígena com todos os seus atributos. E por isso, cumpre agora, a fim de melhor compreender os requisitos da configuração da poça indígena, tutelada pela Constituição, que devemos lembrar o que está no capítulo do artigo 231, que reconhece aos índios os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam. Esses direitos originários explicitam o conceito de ocupação tradicional e, para isso, o parágrafo primeiro do referido artigo 231, dispõe que são terras tradicionalmente ocupadas pelos índios, as por eles habitadas em caráter permanente, as utilizadas para suas atividades produtivas, as imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais necessários ao seu bem-estar e às necessárias à sua reprodução física e cultural, segundo os seus usos, costumes e tradições. Muito embora a tese de que o fator primordial para a constatação da tutela desse artigo 231 da Constituição seria a presença física da comunidade indígena na área objeto da demarcação em 5 de outubro de 1988 já tivesse sido aventada pela corte em momentos anteriores, foi no julgamento da PET-3388 a primeira vez que esse debate expressa e especificamente veio a lume, em feito ao qual se intentou dar pretensão universalizante e que a despeito de ter sido considerada a hipótese ali julgada pelo próprio tribunal como um deciso sem atribuição de eficácia vinculante, vem sendo assim aplicada nas várias instâncias do próprio Poder Judiciário. Como se deprende do texto que antes citei do capítulo do artigo 231, a intenção de pacificação social que dali emerge levou o intuito do tribunal ao afirmar aquela hipótese concreta a não recepção da chamada teoria do indigenato e sua substituição pela teoria do fato indígena que foi ali entendida como útil a encerrar os graves conflitos fundiáveis entre índios e não índios. O plenário do SCF julga recurso que discute o marco temporal para a demarcação de terras indígenas. Quem vota é o ministro relator Edson Fachin. O tempo verbal e o seu verbo estão ali vertidos no vocábulo, ocupam a indicar, segundo o voto do ilustre relator da PET 3388, que estariam sob a proteção do dispositivo as terras ocupadas no presente pelos indígenas, mas não aquelas ocupadas no passado e aquelas que podem ser ocupadas no porvir. O ministro Edson Fachin está numa sala com paredes de madeira ao fundo e um quadro colorido ao centro. O ministro tem cabelo e as compreensões diversas e entendam não ser a mais concentrânea como a hermenêutica aplicada a direito fundamental dos povos indígenas, além do risco de ineficácia da previsão constitucional, reduzindo as possibilidades de efetivação do direito à posse dos índios, o que não se coaduna com a ordenação constitucional, nomeadamente com a Constituição da Sociedade Democrática e do Estado Direito Democrático de 1988. É evidente que não se trata de matéria que emergiu de inopino em 88. Desde o Brasil colônia, é possível afirmar a existência de atos normativos a reconhecer direitos territoriais dos índios às terras, mesmo que sem qualquer expedição de título possessório, uma vez que se trata de direito congênito, como dos primeiros ocupantes daquelas áreas. Como, aliás, mencionei ontem, o Alvará Regio, de 1680, também reconhecia de forma nítida a posse e o domínio sobre as terras, e assim o Alvará os denominava, que os gentios ocupavam. Nem mesmo a Lei de Terras, o chamado Código Imperial de Terras de 1850, a Lei 601, que se destinava a estabelecer os requisitos para a legitimação da posse em terras públicas no Brasil, nem mesmo a Lei de Terras infirmou a posse incongênita indígena sobre as terras que ocupavam. Para tanto, basta ver que o referido diploma inaugurou o conceito de terras devolutas, como definidas no artigo 3º. E no artigo 12, a lei que acabo de referir, a 601, determinava a reserva de terras distintas das terras consideradas devolutas, vale dizer, devolutas, terras disponíveis do espaço público para apropriação particular, mas distintas das terras destinadas aos índios. Mais adiante, a Constituição de 1891, ao ensejo da inauguração da República Brasileira e da organização do sistema federativo, conferiu aos estados as terras devolutas localizadas em seus territórios. Desses diplomas legislativos, depreendo que o direito dos indígenas a posse e uso das terras que ocupavam, não só não restou infirmado, anulado ou afastado pela lei de terras que acima citei, como também veio assegurado pelo disposto no artigo 24, parágrafo 1º, já do decreto 1.318 de 1854, que houvera regulamentado a lei 601, pois ali se entende que a posse é legitimada ao primeiro ocupante e já se reconhecia o direito originário dos indígenas das terras em sua posse. Tratava-se, nas palavras de João Mendes Júnior, do reconhecimento do indígena, ou seja, de que os índios eram os primeiros ocupantes das terras e sua posse não estava sujeita à legitimação pelo ordenamento jurídico, pois não se tratava de aquisição de um direito, mas apenas da declaração de sua existência. Mais adiante, como já afirmei, com o começo da República Nova, a Constituição Federal de 1934 foi a primeira a consagrar o direito dos índios à posse de suas terras de tal forma expressa, com disposição que veio repetida nos textos constitucionais posteriores e acabou incorporada esta percepção como entendimento pacífico na doutrina de que esse reconhecimento constitucional teria operado a nulidade de pleno direito de qualquer ato de transmissão da posse ou propriedade dessas áreas a terceiros. E tomada essa questão pelo aspecto normativo e considerando que as terras de ocupação indígena, ao menos diante da perspectiva legal, eram protegidas pelo ordenamento jurídico, em especial pelas constituições, quando menos desde a de 1934, não se justifica normativamente a teoria do fato indígena, uma vez que não depreendo da Constituição nenhuma fratura em relação à tutela dos direitos territoriais indígenas, porquanto a simples apropriação dessas terras por parte de particulares, incentivada ou não pelos entes públicos, jamais foi permitida pelos textos constitucionais. Analisada a trajetória constitucional da tutela da posse indígena, compreendo que a Constituição vigente representa um marco relevante, mas não um marco exauriente e exclusivo para a aquisição de direitos possessórios por parte das comunidades indígenas. Eis que o que se dá em 1988 é o reconhecimento de um contínuo, uma sequência da proteção já assegurada pelas cartas constitucionais, quando menos desde 1934, e que ali, em 88, num contexto do Estado de direito democrático, ganham novas garantias e condições de efetividade para o exercício de seus direitos territoriais. Direitos esses que não tiveram início apenas em 5 de outubro de 1988. Nessa perspectiva de continuidade, na qual jamais se constitucionalizou a posse dessas terras por parte de terceiros não índios, não se pode juridicamente inferir do texto atualmente vigente a ilação de que se teriam por legitimados os atos de retirada dos indígenas das terras de sua posse tradicional. É certo que, a despeito da proteção constitucional e legislativa, os índios foram efetivamente desapossados de grande parte do território tradicional, num primeiro momento para utilização como mão de obra, e depois para a tomada das áreas para ampliação do território nacional habitado e sua respectiva utilização. Para ficar apenas na análise do período republicano, são por demais conhecidas as atrocidades causadas aos índios, práticas como atração indígena para a liberação das terras ocupadas, como a que ocorreu com a etnia Choplain, que é a lites consorte passiva nesse feito, como bem demonstrou o importante relatório da também importante Comissão Nacional da Verdade. Não é necessário um tracejar histórico mais específico, inclusive porque as diversas contribuições dos Amit e Curi muito bem delinearam todas as mazelas das quais índios e comunidades foram vítimas. Na Assembleia Constituinte, que gestou a Constituição Cidadã de 1988, emergiu no texto constitucional a concretização expressa dos direitos territoriais às terras de ocupação tradicional. Logo, dentro de uma hermenêutica constitucionalmente adequada à interpretação e à aplicação de um direito fundamental que se enquadra numa continuidade protetiva desde a Carta de 1934, não depreendo da redação do capítulo do artigo 231 da vigente Constituição à restrição do direito à posse permanente e tradicional apenas àquelas comunidades indígenas que estivessem na posse mansa e pacífica da área na data da promulgação do texto constitucional. Ademais, em consonância com o entendimento que manifesto, entendo que por se tratar de direito fundamental, a interpretação adequada à sua aplicação, como já disse e reitero, deve levar em consideração o princípio da máxima eficácia das normas funcionais. Inclusive porque a legitimação da posse obtida por meio violento e injusto não é admitida sequer pela legislação civil, como prevê o artigo 1200 do Código Civil, reputando que somente é justa a posse que não for violenta, clandestina ou precária. Assim, que sa seja legítimo indagar, como poderia a Ordem Constitucional de 1988 ignorar toda a evolução legislativa anterior e legitimar a obtenção das terras indígenas por meio da violência, desqualificando o direito dessas comunidades, retiradas à força de seus territórios, de buscar a reparação do direito que sempre possuíram e foram impedidas de retomar pelo próprio Estado, por sua ação ou missão, Estado esse que as devia proteger? Ressalto que a teoria do marco temporal deixa insolúveis algumas questões fundamentais para a qualificação da posse indígena. Primeiramente, aponto que a Lei nº 6.001, de 1973, conhecida como Estatuto do Índio, dispõe-se ao artigo 21 sobre as terras abandonadas voluntariamente pelos índios, que retornariam à posse e ao domínio plenos da União. Logo, se se aplica a teoria do marco temporal e não se verifica a presença indígena na data de 5 de outubro de 88, numa área específica considerada, não é suficiente apontar que aquela terra não seria indígena. É, então, necessário, nessa hipótese, questionar-se de quem seria a titularidade da área que deveria ter revertido ao patrimônio público federal, uma vez seria impossível a uso campeão de terra pública. Como acima se apontou, terra indígena não é terra devoluta. Assim, as terras não podem ter ingressado no patrimônio estadual e, portanto, ou no patrimônio estatal, lato senso, e, portanto, não podem ter sido legitimamente transferidas ao patrimônio privado. Ademais, a teoria do marco temporal, com todo o respeito, parece-me não considerar, em sua formulação, a situação dos índios isolados, ou seja, comunidades indígenas de pouco ou nenhum contato com a sociedade envolvente, ou mesmo com outras comunidades indígenas. A compreensão de uma sociedade plural e de respeito à diversidade, que é essa que está na Constituição. A sociedade da Constituição é uma sociedade aberta, plural, tolerante, que respeita a diferença, em que cada um tem o direito de ser o que é, na exata medida que respeita o direito de outrem, para que ele seja de acordo com o seu projeto de vida. Portanto, esta sociedade, estatuída pela Constituição, que separa os pactos emancipatórios da barbárie, exige essa Constituição que se respeite o direito à autodeterminação desses povos, mantendo-os fora do contato constante com outras pessoas, em respeito ao seu modo de vida e evitando sua dizimação, como ocorreu notoriamente em nosso país, com comunidades contatadas ao longo da história. Portanto, assegurar aos índios os direitos originários as terras que tradicionalmente ocupam não se confunde com o usucapião imemorial, que exigisse de forma automática a manutenção da presença indígena na área na data exata de 5 de outubro de 1988, considerando-se a ausência de descontinuidade da proteção constitucional na prática e também legal na prática ou na ausência dela, desse direito ao longo da história brasileira, bem como abusos, invasões e desterritorializações ocorridos à margem da lei, mas que não consideram tenham sido legitimados ou legitimadas pelo ordenamento jurídico. E não se trata de assegurar fraudes ou de possibilitar a titulação de comunidades que não estejam vinculadas a esse passado de existência e resistência a um modo de vida tradicional indígena, trata-se da sociedade envolvente se mostrar respeitosa no âmbito da sociedade plural, para que nós possamos nos elevar ao estatuto jurídico de uma sociedade que não se miscui na barbárie e que tem como marco o respeito ao direito fundamental aos grupos étnicos, o que significa, em caso contrário, fechar-lhes a esses grupos a porta para o exercício completo e digno de todos os direitos inerentes à sua respectiva condição de cidadania. Dito isso e colocadas as questões nesta medida, analiso agora, senhor presidente, um aspecto específico do julgamento da PET 3388, que diz respeito à configuração 2-bulho. Naquele caso, na PET 3388, se compreendeu que esse direito não se perderia, portanto, ao direito fundamental de um grupo étnico, de um grupo indígena, não se perderia quando configurado o renitente esbulho praticado contra a comunidade, que impedisse estar na terra como tradicionalmente considerado. O acórdão, como sabemos, não fixou critérios estanques para o reconhecimento do renitente esbulho. Contudo, no julgamento do agravo em sede do Recurso Extraordinário 803-462, a segunda turma desse Supremo Tribunal Federal interpretou o conceito de renitente esbulho e o fez no sentido de excusar a ausência da comunidade indígena no território pretendido à data da promulgação da Constituição por duas circunstâncias aptas a essa caracterização do renitente esbulho. De um lado, controvérsia possessória judicial ou, de outro, conflito deflagrado na área. Ambas as hipóteses, segundo aquele julgamento, tendo perdurado até 5 de outubro de 1988. Entendo que é cabível, nesse âmbito dessa repercussão geral, problematizar esses requisitos à luz do artigo 231 da Carta Constitucional e nesse ambiente do Tribunal Pleno. E eu faço, em primeiro lugar, considerando exigência do que lá foi assentado de controvérsia possessória judicializada. Referida exigência com a devida vênia, não pode subsistir ao se levar em conta a realidade fática e jurídica da própria capacidade processual dos índios antes da Constituição de 1988. De fato, desde o período colonial, estavam os indígenas brasileiros submetidos a regimes tutelares com a finalidade de aculturá-los e de promover sua assimilação progressiva a um novo território do colonizador. Nesse plenário do STF julga o recurso que discute o marco temporal para a demarcação de terras indígenas. O contraste evidente com as previsões funcionais que lhes garantiam a posse de suas terras foram os indígenas qualificados como incapazes. E assim o fez o legislador no Códice Civil que entrou em vigor em 1917, o Códice Civil de 1916, necessitando, sendo incapaz, de tutela. E, no caso, a tutela do órgão indigenista. A época do código, daquele código, o Serviço de Proteção ao Índio, o SPI, e, posteriormente, a FUNAI, a Fundação Nacional do Índio, que, portanto, na condição de tutor, praticaria atos da vida geral, inclusive civil, e, inclusive, para efeito de ingressar em juízo. O intuito de assimilação do índio à sociedade nacional era, à época, explícito. E restou ainda mais nítida a postura integracionista do Estado brasileiro com o Estatuto do Índio, que estimulava o progressivo abandono da condição de indígena para a aquisição plena da capacidade de possuir direitos. Evidentemente, esses dispositivos não subsistem expressamente diante da ordem constitucional vigente, que atribui aos índios e comunidades, além do respeito ao seu modo de vida e suas tradições e costumes, capacidade plena para figurar em juízo na defesa de seus direitos. É a regra expressa do artigo 232 da Constituição. Porém, estamos aqui a tratar dessa circunstância que concerne ao ajuizamento de demandas possessórias pelas comunidades antes de 1988. O cenário, portanto, acima traçado, permite inferir que os índios quase que nunca se utilizariam desse recurso. Em primeiro lugar, porque se tratava de um modo de resistência integrante do modo de ser da sociedade envolvente, mas não dos indígenas, que possuem outras formas tradicionais de resolução de conflitos. E em segundo lugar, porque até 88 dependiam sempre da intervenção do órgão indigenista e da própria União Paratã. E no conceito integracionista, muitas vezes os interesses eram bastante conflitantes. Mesmo o raciocínio pode se aplicar ao segundo modo configurador do renitente esbulho, qual seja a existência de um conflito materializado por situações de fato a perdurar até a data da Constituição de 88 e vejamos as razões pelas quais com o devido respeito a existência dessas duas condições lembram inúmeras páginas do processo de Kafka. Em primeiro lugar, porque o ordenamento conchonal não poderia incentivar conflitos para legitimar e reconhecer direitos. E em segundo lugar, os indígenas tutelados pelo Estado foram constantemente expulsos, assassinados e desintegrados de sua cultura. Nesse cenário, resistir aos conflitos de forma reiterada a persistir até 88 seria, a rigor, enfrentar a morte, quando não em numerosos casos assim se deu. Algo que não me parece ter sido a intenção do constituinte ao assegurar a posse das terras que ocupam de forma tradicional. Este tribunal já decidiu que o abandono involuntário das terras tradicionais perpetrado o abandono por meios violentos não se presta a desconfigurar a tradicionalidade da ocupação. Estou citando o julgamento na ação civil originária 312. Por isso, com todo respeito às sustentações orais que esgrimina essa tese da tribuna virtual, não foi por aí a rácio do enunciado da súmula 650 do Supremo Tribunal Federal que a expulsão violenta de indígenas levasse à configuração do abandono da terra para considerá-la como não indígena. Repito aquela enunciação, os incisos 1 e 11 do artigo 20 da Constituição Federal não alcançam terras em aldeamento extintos, ainda que ocupadas por indígenas em passado remoto. É a citação que faço. Para dizer que é preciso que esse abandono se revista de um caráter eminentemente voluntário por parte da comunidade, sem qualquer forma de esbulho das terras por parte de terceiros e sem a exigência de um conflito físico ou de uma demanda possessória ajuizada e em trâmite a data de 5 de outubro de 1978. As formas de resistência indígena à ocupação ilícita de suas terras devem ser perqueridas de acordo com a concepção que cada etnia possui sobre a forma de resistir às invasões. Pelas razões acima elencadas, nesse ponto, concluo que a proteção conchonal aos direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam independe da existência de um marco temporal em 5 de outubro de 1988 e independe da configuração de renitente esbulho como conflito físico ou controvérsia judicial persistente à data da promulgação da Constituição. Posta a matéria, cumpre agora examinar outro ponto relevante que diz respeito à necessidade de estudos antropológicos para determinar a existência de pós-tradicional indígena. Principio aqui, rememorando mais uma vez o parágrafo 1º do artigo 221 que define as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios como, e esse é o texto da Constituição e, portanto, o texto vinculante, como as por eles habitadas em caráter permanente, as utilizadas para suas atividades produtivas, as imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais necessários ao seu bem-estar e as necessárias à sua reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições. Esse é o texto da Constituição. Afim de localizar, delimitar e definir todos esses elementos conjuntamente e sem nenhuma proponderância de um sobre os demais, o Decreto 1775, de 96, elege o laudo antropológico como instrumento para a demonstração de que a área é de pós-tradicional indígena. E, de fato, se a tradicionalidade se refere ao modo de ocupação da terra, de acordo com costumes, usos e tradições, se a ligação com a terra faz parte da própria definição da identidade, apenas o trabalho técnico a levantar as características históricas, etnográficas, sociológicas e ambientais da ocupação, conseguirá demarcar, se há ou não, o cumprimento da Constituição. Em pauta, recurso extraordinário 1017-365, FUNAI contra IMA, de Santa Catarina. Plenário do STF julga recurso que discute o marco temporal para a demarcação de terras indígenas. Não envolve apenas uma conceituação formal, mas exige a demonstração por laudo técnico, nos termos do decreto que antes mencionei, com a participação da comunidade afetada e também, sem dúvida, da sociedade envolvida nos termos ali delineados. Logo, abarcar o pluralismo constitucional, que compreende a distinção dos modos de vida indígena, das várias etnias e comunidades, com terras ainda por demarcar, exige que o julgador valore o trabalho técnico antropológico como sendo aquele apto a demonstrar a tradicionalidade da posse indígena, a ligação com o território, de acordo com os usos, costumes e tradições, de modo a perfazer os requisitos da lei constitucional, ou seja, do parágrafo primeiro do artigo 231 da Constituição Federal. Outro ponto de relevo no julgamento da PET 3388, diz respeito ao redimensionamento das terras indígenas. Naquela PET, a vedação, a ampliação das terras indígenas, foi incluída como uma das 19 salvaguardas institucionais à parte inseridas na parte dispositiva. Fundada na consideração de que a posse tradicional seria um fato, verificado na data de 5 de outubro de 1978, considerou-se ser vedada a ampliação de terras indígenas. Não se trata aqui, meu modo de ver, de considerar hipótese de conveniência e oportunidade do administrador ao revisar o ato administrativo, pois em se tratando de terras indígenas, de direito fundamental dos povos indígenas, todos os estudos devem estar jungidos a demonstrar a efetiva ocorrência das características do parágrafo primeiro do artigo 231, inexistindo espaço para avaliação discricionária. Entretanto, especialmente em se considerando a possibilidade de que muitas terras indígenas tenham sido demarcadas sem observância estrita do artigo em comento, por exemplo, sem laudo antropológico a afirmar a correta extensão das terras tradicionais, compreendo que a realização de reestudos para o adequado dimensionamento da ocupação tradicional em tais áreas, desde que realizados em processo administrativo demarcatório nos termos da legislação de regência, não encontra vedação conchonal. Este tribunal já admitiu que inconstitucionalidades flagrantes não se submetem a quaisquer prazos decadenciais ou prescricionais, como aliás, recentemente julgamos no Recurso Extraordinário 817-338 em 16 de outubro de 2019 neste plenário. Portanto, se demonstrada flagrante inconstitucionalidade no que concerne ao cumprimento do artigo 231 da Constituição Federal, incorrendo em prejuízo as comunidades indígenas que se viram alijadas de parte de seu território tradicional, não compreendo existir vedação a eventual redimensionamento das terras já demarcadas. Ressalto, no entanto, que referido ao procedimento deverá ser precedido de um conjunto de providências, ou seja, do próprio procedimento administrativo demarcatório, previstos o procedimento e as providências no decreto 1775-1996. Ademais, cumpre aqui assentar que os demais parágrafos contidos no artigo 231 se configuram em desdobramentos da própria tutela possessória indígena. Me refiro ao usufruto exclusivo e à posse permanente. Os desdobramentos que explicitam o exercício da posse indígena são necessários. A uma, porque se trata de uma posse qualificada distinta da posse civil. E, em segundo lugar, porque se trata de domínio da união, ou seja, a propriedade da área não pertence formalmente à comunidade indígena, mas é afetada à ocupação tradicional indígena. O plenário do STF julga recurso que discute o marco temporal para a demarcação de terras indígenas. Quem vota é o ministro relator, Edson Fachin. A aposta permanente do grupo indígena com usufruto exclusivo do solo, rios e lagos ali existentes. Por não se tratar de posse com finalidade mercantil, mas de hábitat para a comunidade, segundo seus usos, costumes e tradições, a constituição vigente, essa que está em vigor e a vinculante, assegura a posse permanente das terras, evitando assim que a etnia seja reduzida ou mesmo desapareça pela desterritorialização, bem como que toda a cultura daquela comunidade se desenvolva e seja transmitida para gerações futuras, dado o vínculo indissolúvel entre os índios e seu território. Dessa feita, asseguram-se aos indígenas o uso e fruição das riquezas do solo, rios e lagos existentes na terra indígena. E isso, de forma exclusiva, é o que diz a Constituição. O que significa a impossibilidade de concessão de qualquer forma de direito real ou pessoal sobre essas riquezas a terceiros externos à comunidade indígena em favor da qual se configure a ocupação tradicional, ou mesmo a realização de atos negociais com os índios que lhes retire a condição de usufrutuários exclusivos da terra. A mesma razão de ser informa o disposto nos parágrafos 3º, 5º e 7º daquele dispositivo conchonal com a garantia de oitiva prévia, de escuta prévia das comunidades afetadas em caso de aproveitamento de recursos hídricos e pesquisa e lavra de riquezas minerais, desde que haja aprovação específica do Congresso Nacional e participação na lavra na forma da lei. Vedação de remoção das comunidades indígenas em suas áreas em razão da posse permanente e exclusiva, fora das hipóteses conchonais, assegurado o retorno tão logo, cessada a causa da retirada provisória e ainda vedação à garimpagem em terras indígenas. Tudo a corroborar a posse permanente com o usufruto exclusivo das riquezas naturais pelos índios. Repito apenas o que está na Constituição. E ainda o parágrafo 4º do artigo 231 da Constituição apresenta as qualificações aplicáveis aos bens públicos adequadas às terras indígenas. São garantias que colocam as terras indígenas como coisas fora do comércio, res extra comércio, sobre as quais nenhuma negociação privatística é possível em respeito à natureza pública e afetada a manutenção do bem-estar indígena a caracterizar essas áreas. O que leva, portanto, à questão da nulidade dos títulos particulares incidentes sobre terras indígenas. A previsão contida no artigo 6º do artigo 231 da Constituição de 88 possui conteúdo bastante semelhante aquele já contido na carta derivada da emenda constitucional 1 de 69 em seu artigo 198, parágrafos 1º e 2º. Referida a previsão foi reforçada pelo disposto no artigo 62 do Estatuto do Índio. Nada obstante, é possível afirmar que a nulidade dos títulos particulares em terras indígenas, considerada a sua proteção constitucional desde a Constituição de 1934, operou-se a partir dessa carta constitucional, ainda que expedidos em período anterior, pois se as terras indígenas não eram, como não são, terras devolutas, não poderia haver concessão a particulares, a menos que se tratasse de aldeamento extinto, de forma voluntária. A Constituição, portanto, repete o preceito que em nome da posse tradicional indígena compreende ser nulo e extinto título dominal ou possessório incidente nessas áreas afetadas à manutenção do modo de vida das comunidades indígenas. Desta forma, compreende-se que a cadeia dominal de determinada área por si só considerada, não tem o condão de impedir procedimento demarcatório diante da existência de direito originário a posses das terras tradicionalmente ocupadas da proteção constitucional e normativa desse direito desde antes do período republicano, bem como da consideração de que o texto constitucional reconhece a posse, mas não a constitui, donde não ser possível a existência de posse ou propriedade privada em terras indígenas. Por essa razão, não se visualiza hipótese de conflito entre o direito de propriedade e a proteção à posse tradicional indígena, uma vez que o próprio texto constitucional já asseverou a consequência do reconhecimento da tradicionalidade de ocupação indígena em determinada área, a não mais subsistirem títulos privados nesta terra ou nessas terras. Outro aspecto referente a essa disposição que está na Constituição indenização e que decorre da nulidade dos títulos dominiais é impossibilidade de se pleitear indenização ou ação em face da União em razão da nulidade da extinção do título proprietário ou possessório salvo quanto as benfeitorias derivadas de ocupação da boa-fé. E quanto à boa-fé, é relevante que se acentue que a possibilidade de indenização por ato ilícito ou ato lícito danoso como alguns Estados-membros fizeram a trabalhadores, produtores e agricultores de boa-fé, é a possibilidade de indenização na alienação de terras a não-dominos, especialmente a esses adquirentes de boa-fé em ação própria de natureza eminentemente reparatória é questão a ser amadurecida pela doutrina e pela jurisprudência mas não aparenta colidir em meu sentido com a vedação da concessão de indenização pelo fato de encontrar-se a área inserida em terra indígena. Em pauta, recurso extraordinário 1017-365 FUNAI contra Lima de Santa Catarina quem vota é o ministro relator Edson Fachin com a extrusão dos particulares da terra demarcada sem direito à retenção pela terra nua ou prejuízo ao exercício dos direitos possessórios das comunidades indígenas com fundamento no artigo 231 do texto constitucional. Ademais, senhor presidente, eminentes ministros e eminentes ministros acentuo ainda a questão relativa à compatibilidade entre a ocupação tradicional indígena segundo seus usos, costumes e tradição e tradições e a proteção ao meio ambiente que, aliás, foi reconhecida essa compatibilidade no julgamento da PET-3388. A regulamentação normativa da matéria foi realizada no âmbito federal pelo decreto 7477 de 5 de junho de 2012 que instituiu a política nacional de gestão territorial e ambiental de terras indígenas. O acordo prolatado na PET-3388 compreendeu ser possível a dupla afetação de área ambientalmente protegida mas, colocando-a sob a administração do órgão de defesa ambiental ouvidos os índios e a FUNAI a respeito das questões referentes à proteção ambiental. Nesse ponto, afirma em primeiro lugar que a tutela conchonal dos direitos possessórios indígenas dá-se considerando o modo de vida típico de cada comunidade em atenção aos seus usos, costumes e tradições. A relação cosmológica dos índios com a terra, com T maiúsculo leva à proteção também das áreas imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais necessários ao seu bem-estar. A manutenção de um meio ambiente equilibrado é essencial para o desenvolvimento das atividades de caça, pesca, cultivo além das espirituais e culturais das comunidades indígenas. Logo, não há mesmo incompatibilidade entre os artigos 231 e 225 da Constituição pois os índios detêm, por certo todo o interesse na proteção dessas áreas porque é a proteção de si próprios a manutenção das florestas da biodiversidade de rios e lagos despoluídos asseguram o direito a usufruto exclusivo das riquezas naturais mantendo a qualidade de vida dessas comunidades. A dupla afetação em terras indígenas e áreas de proteção ambiental não é inviável ao revés como demonstra o diploma normativo acima citado nada obstante em se considerando o direito originário das comunidades indígenas as políticas de proteção ambiental não podem interferir no exercício das atividades tradicionais dos índios e dessa feita e levando-se em conta que incumbe a união a proteção dos bens indígenas também incumbe-se da manutenção das unidades de conservação e por isso não compreendo existir incompatibilidade na chamada dupla afetação da área assegurado o direito das comunidades indígenas que participarem das decisões acerca da gestão de tais unidades assim configurados os elementos conchonais que definem a posse indígena retorno neste passo a questão relativa às ações possessórias que pleiteiam manutenção ou reintegração de posse às áreas de ocupação tradicional indígena essas ações como antes afirmei a rigor revelam a incúria a omissão e a negligência por parte dos órgãos públicos em respeitar o artigo 225 da constituição no prazo que foi conferido pelo artigo 67 do ato das disposições constitucionais transitórias nesta dimensão é fundamental rememorar que os direitos territoriais indígenas são originários e não são constituídos pelo processo demarcatório e nesta medida os atos que tenham por objeto posse domínio ocupação dos territórios indígenas são nulos e extintos nos termos do parágrafo 6 do artigo 231 vigente desde 5 de outubro de 1988 diante desse cenário e especialmente em se considerando que os indígenas dependem da instauração e finalização do procedimento demarcatório por parte da FUNAI e da União e estando estas em mora notável quanto ao desempenho de sua função constitucional não parece que a hierarquização do título proprietário como prova inafastável da posse justa se preste a melhor solução do litígio levando-se em consideração todo o acima exposto é imprescindível asseverar que as ações possessórias presentes em nosso ordenamento processual civil não são adequadas para o tratamento de litígios com tal envergadura constitucional nada obstante a regra há de ser observada diante das seguintes dimensões aptas para que o juízo analise essa espécie de litígio ainda que processo de rito abreviado considerando os elementos caracterizadores da posse indígena levando em conta que a demarcação consiste em procedimento declaratório do direito originário territorial à posse das terras ocupadas tradicionalmente por comunidade indígena considerando ainda que a posse tradicional indígena é distinta da posse civil considerando ainda que a data da promulgação da Constituição de 88 não constitui marco temporal para aferição dos direitos possessórios indígenas considerando ainda que não se exige para a demonstração do renitente esbulho a instauração de demanda possessória judicializada à data da Constituição de 88 ou mesmo conflito fático persistente em 5 de outubro de 1938 considerando ainda também o laudo antropológico nos termos do decreto que antes mencionei como elemento fundamental para a demonstração da tradicionalidade da ocupação de comunidade indígena determinada de acordo com seus usos costumes e tradições e também levando em conta por derradeiro no juízo que apreciará esse tipo de litígio que o redimensionamento de terra indígena não é vedado em caso de descumprimento dos elementos contidos no artigo 231 da Constituição da República por meio de procedimento demarcatório nos termos das normas que se aplicam às demarcações ademais o código de processo civil vigente na inspiração de nosso presidente ministro Luiz Fux e de todos os membros da comissão elaboradora trouxe louvável disposição aplicável aos litígios coletivos o que projeta a sua incidência nomeadamente do artigo 536 do código de processo civil a essa matéria a fim de compatibilizar a proteção constitucional aos direitos originários indígenas com os elementos acima expostos entendo serem esses elementos condício sine qua non condição de validade das decisões em ações possessórias e contraponha o direito civil à posse indígena o mando para a conclusão senhor presidente quanto ao recurso específico da FUNAI pugna pela anulação ou reforma do acórdão recorrido a fim de fazer valer a autoridade do artigo 231 da Constituição da República que teria sido violado pelo acórdão que foi prolatado pelo TRF da quarta região neste caso o que disse o ministério público à Procuradoria Geral da República em sua manifestação nos autos reproduzo o aresto proferido pela corte regional confirmatório da sentença de procedência da demanda processória proposta pela Fátima adotou entendimento segundo o qual a ausência de conclusão de processo administrativo demarcatório inviabiliza o reconhecimento da tradicionalidade da ocupação indígena sobre determinada área em consequência continua a Procuradoria da República nesse parecer que está no EDOC 8.4 dos autos em consequência conferiu primazia título de propriedade pedindo favor de terceiro em detrimento da portaria do ministro da justiça que amparada em estudo antropológico de identificação declarou que a área objeto da disputa processória é tradicionalmente ocupada pelos grupos indígenas Xoclém Caigang e Guarani e conclui a Procuradoria no trecho que eu estou a citar o Tribunal ACO ou seja o TRF da quarta região no caso considerou ainda que a necessidade de preservação do meio ambiente recomendava o deferimento de proteção processória a Fátima contra a comunidade indígena Xoclém esse é o trecho que cito o acórdão portanto enfrentou a questão referente a interpretação do alcance do artigo 231 da Constituição Federal no que concerne a sua compatibilização com a previsão constitucional do direito de propriedade conferindo primazia ao título de domínio e a questão ambiental contudo a subsistir em esses parâmetros entendo que se deixará de considerar minimamente a pré-existência do direito originário sobre as terras tradicionalmente ocupadas por isso no recurso extraordinário a autarquia indigenista pugna pela aplicação do princípio da proporcionalidade em virtude de ocupação de parcela relativamente pequena da chamada reserva biológica do Sassafras levando em conta em consideração ao que antes expus e considerando que a demarcação declara e não constitui posse considerando a plena compatibilidade entre os direitos possessórios dos índios e afetação de glebas para preservação ambiental depreendo na decisão violação ao contido no artigo 231 do texto constitucional pois a par da discussão judicial acerca da validade do procedimento demarcatório os atos relativos a litígio coletivo em matéria possessória não foram observados no acordo recorrido por isso por esta razão levando em conta portanto que se afastou o que não poderia ter ocorrido direito originário e se conferiu hierarquia de um valor da tutela ambiental e de outro valor a proteção dos títulos de domínio em relação àquele direito originário proponho a este tribunal anular a decisão recorrida e determinar ao tribunal de origem a prolação de nova decisão com base nos pressupostos que antes delineei em seis itens especificamente assevero ainda que o adequado cumprimento da constituição é regra primordial para a manutenção de um estado democrático de direitos não desconsidero a complexidade da situação fundiária brasileira menos ainda se desconhece a ampla gama de dificuldades dos produtores rurais de boa fé no entanto segurança jurídica não pode significar descumprir a constituição e nesta dimensão a compreensão que tenho significa evitar ainda mais o progressivo etnocídio da cultura indígena pela dispersão dos índios integrantes de determinado grupo ou etnia além de lançar como tem sido lançados a miserabilidade e a culturação negando-lhes o direito a identidade a diferença em relação ao modo de vida daquele vivenciado pela sociedade envolvente não há segurança jurídica maior do que cumprir a constituição por isso em conclusão senhor presidente reitero o voto que proferi no plenário virtual e portanto voto pelo provimento do recurso extraordinário e proponho quanto a resolução do tema 1031 da repercussão geral o seguinte os direitos territoriais indígenas consistem em direito fundamental dos povos indígenas e se concretizam no direito originário sobre as terras que tradicionalmente ocupam sob os seguintes pressuportes primeiro a demarcação consiste em procedimento declaratório do direito original territorial a posse das terras ocupadas tradicionalmente por comunidade indígena segundo a posse indígena é distinta da posse civil consistindo na ocupação das terras habitadas em caráter permanente pelos índios das utilizadas para suas atividades produtivas das imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais necessários ao seu bem-estar e das necessárias à sua reprodução física e cultural segundo seus usos costumes e tradições terceiro a proteção constitucional aos direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam independem da existência de um marco temporal em 5 de outubro de 1988 quarto a proteção constitucional aos direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam independe da configuração do renitente esbulho ou de conflito físico ou controvérsia judicial persistente à data da promulgação da construção quinto o laudo antropológico é elemento fundamental para a demonstração da tradicionalidade da comunidade indígena de acordo com seus usos costumes e tradições sexto o redimensionamento da terra indígena não é vedado em caso de descumprimento dos elementos contidos no artigo 231 da construção por meio de procedimento demarcatório nos termos das normas de regência e em sétimo lugar que as terras indígenas são de posse permanente da comunidade cabendo aos índios usufruto exclusivo das riquezas do solo dos rios e lagos nela existentes em oitavo que as terras de ocupação tradicional indígena são inalienáveis indisponíveis e os direitos sobre elas imprescritíveis e em penúltimo lugar que são nulos e extintos não produzindo efeitos jurídicos os atos que tenham por objeto após o domínio e a ocupação das terras de ocupação tradicional indígena ou a exploração das riquezas do solo nela existentes e décimo a compatibilidade entre a ocupação tradicional das terras indígenas e a tutela constitucional do meio ambiente esse é o voto senhor presidente agradecendo a paciência de vossa excelência dos eminentes pares agradeço a vossa excelência ministro e ao mesmo tempo que cumprimento pelo voto minutente e extremamente erudito que vossa excelência acaba de produzir sob ângulo histórico e jurídico e proclama um resultado parcial de que vossa excelência anulou o acórdão dando provimento ao recurso ordinário para anular o acórdão nos termos do seu voto tendo em vista o horário eu suspendo a sessão pelo tempo regimental para após escolhemos os votos subsequentes